Eu quero andar nas cochilhas Estamos aqui na Expo Direto e o grande destaque de agrobusiness é KF, indústria KF, que recebendo o Oscar do Agronegócio Tenho honra e o prazer de receber aqui o André, o Cristiano e também o Ademir, é isso aí? Bom, André, a satisfação de vocês estarem hoje muito mais do que um troféu, muito mais do que um certificado O reconhecimento do mercado como marca, como indústria e como produto Com certeza é uma honra ter, poder participar aqui na feira novamente E é uma honra ter isso como mostrar para todos os visitantes, agricultores É uma honra ter isso aí como nós a empresa, é um reconhecimento Estamos aqui também com o Cristiano Cristiano, o produto de vocês tem uma marca de inovação, de tecnologia, de criatividade Um produto operacional e também de muito acesso ao homem do campo Isso resume a história do sucesso de vocês? Resume basicamente a essência da empresa Nós preocupamos muito com a nossa gestão interna, que é uma gestão voltada a resultados também Mas principalmente da unificação daquilo que o produtor quer, daquilo que o produtor precisa Para conseguir transformar a propriedade dele mais rentável e buscar números satisfatórios que garantam a sustentabilidade dele Nós estamos também aqui com o Ademir aqui, que também recebendo junto o destaque Agrobusiness Indústria KF, que é o Oscar do agronegócio Que é muito mais do que um certificado, é o reconhecimento do mercado Eu gostaria também de falar com o Ademir sobre vocês receberam um prêmio, um troféu Os melhores da terra lá da Gerdau na Expo Inter E hoje aqui na Expo Direto vocês estão sendo indicados como o destaque Agrobusiness Isso aí mostra que vocês estão no caminho certo, a marca e os produtos É, realmente vem demonstrando a firmeza, a seriedade da empresa E mais uma vez aqui sendo reconhecido pelo trabalho que está sendo executado pela empresa Eu tenho uma dúvida aqui O André, olha aí só André, de arrepiar Eu ia perguntar, como é que tu faz para dar conta de tanta venda aqui, André? Olha aí só É um... Olha aqui, eu estou arrepiado aqui É nós lá, vamos ter que se virar, né? Nos 30 para poder entregar toda hora Eu ia iniciar a pergunta, eu estou aqui arrepiado Eu digo, como é que tu faz, André, para dar conta da produção de tanta venda? Digo, nós vamos ter que se virar nos 30 lá, né? Entregar a entrega no máximo, né? Parece até combinado, hein, Cristiano? Cristiano, mas é uma dor de cabeça boa essa, né? É o fruto do resultado, né? Essa musiquinha aqui a gente quer ouvir tocar bastante, viu? Porque... Não, bate, bate, bate sim Mas é uma dor de cabeça essa de uma venda forte e tu ter que aumentar a produção, te virar Isso é um problema do André daí, né? Não, é que assim, a empresa é pautada em cima de um planejamento estratégico também, né? Então, assim, a gente pauta isso aí, o mercado busca informações e tenta organizar da melhor forma possível também E assim, evidentemente, pô, quem não gosta de mais venda do que a capacidade produtiva Fazer uma jornada extra, etc, isso aí é... Essa música aí dá uma review ou não, né? Essa aí é... já é... já é... é de praxe aí Todos os anos aí, ela... e cada ano vem aumentando, né? Graças a Deus, a gente, cada ano a gente tá conseguindo crescer no mercado aí Então, isso é muito gratificante, né? É um reconhecimento aí, aonde o pessoal tá realmente tá investindo, né? A nossa equipe comercial aí, tá de parabéns pelo trabalho, né? Como eu falei antes, ano após ano, a gente tá percebendo que essa cineta aí tá tocando mais... Vai se consolidando, né? Então, é gratificante isso Bom, quero buscar então uma frase aqui do nosso Hino Rio Grande do Brasil Pra sintetizar a história que vocês estão escrevendo e o legado que vocês estão chegando Deixando pra várias empresas, assim, que não estão... Hoje com empresas grandes, com dificuldades de vender E vocês hoje aqui com dificuldade pra poder entregar tanto equipamento Que sirvam as façanhas da indústria KF, que a destaque é agro-business Aqui na Expo Direto, onde só encontra-se os melhores dos melhores com o Oscar do agronegócio de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado a você, agradecemos pelo reconhecimento e, mais uma vez, muito obrigado por esse prêmio aí. Consolida que a gente também está no caminho certo, essa unificação aí do que o produtor quer, traduzida em produto e está aí o reconhecimento do bom trabalho. Na mesma forma, agradecer a cada um que trabalha em conjunto e agradece a marca. Obrigado.